Se dane, eu quero mais é que se escoda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda Se dane, eu quero mais é que se escoda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando